A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem pra qualquer pessoa que tenha essa data histórica, né? E aqui o pessoal da Escola está fazendo essa campanha pela minha casa aqui E isso é isso Estão parabéns na Senhora, o marco da Escola Estão parabéns aqui presenteando a Senhora Junto aos patrocinadores aqui, uma nova pintura para a casa A senhora vai ter O que eu estou falando é o que a senhora vai ter, tá? Uma nova pintura para a casa Um ano de Coca-Cola grave A senhora gosta de Coca-Cola ou não? Gosta disso! Então vai tomar um ano com bastante Coca-Cola, viu? É E mil reais em crédito Vai ter mil reais em crédito, tá bom? Banco Banorte está dando na Senhora mil reais Um cartão de crédito com mil reais É mil reais em crédito com a senhora Discuta aí dessa finança aí da melhor maneira possível Daquilo que eu quero achar melhor E o nome da campanha é Pela Minha Casa Fuga E é o pessoal do Marco, do Esporte e do Sof E o pessoal do Marco, do Esporte e do Sof E o pessoal do Esporte e do Esporte E a gente está vindo para a Senhora nesses dias E não acaba por aí, não acaba por aí, dona Maria Ainda tem uma cozinha Cozinha nova, completa, a senhora vai ganhar Cozinha nova Cozinha nova Mil quinhentos reais em produtos de impermeabilização A sua casa não vai ter mais gotera nenhuma Mas viajou aqui, f*** Se não botar uma chaveira na cama da senhora Agora vai fechar tudo, vai ter mais não E cinco mil em material de construção Dona Maria Cinco mil reais em material de construção Agora levou Pra ficar mais bonita Pra reformar a casa A senhora vai ser a primeira A contemplada A primeira É um projeto do Esporte, dona Maria Pra senhora, viu E a gente do Esporte está muito orgulhoso Muito feliz E está fazendo essa homenagem a senhora A gente se sente muito feliz Essa é uma campanha nova dos sócios Os sócios do Esporte vão ter esse projeto Chamado pela Minha Casa Tudo Onde a gente vai poder falar um pouco mais disso depois Para os sócios É um projeto em direção a eles Mas a primeira pessoa Que foi agraciada por nós Pra ter uma casa nova Ter todos esses prêmios Todos esses presentes de aniversário Nada mais justo que a senhora receber esse presente A gente está muito feliz E ter a senhora Como nossa torcedora Agora pra ganhar tudo, dona Maria Tem uma coisa A senhora tem que fazer uma loucura pelo Esporte Mas é um negócio Vamos fazer um negócio Vamos fazer um negócio Ô dona Maria Mas já que a senhora não está podendo ir lá Que a senhora vai ver agora nessa sua casa nova Com todas essas coisas novas Puxa um casar, casar Pra gente gritar Casar, casar, casar Quatro bebês do gol É tempo da fusaca Esporte, esporte, esporte A senhora que a senhora Aleluia Aleluia Obrigado.